E aí bando de marombeiro, meu nome é Leora Hoje, cara, e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente dos que costumam sair aqui. Até que tinha outros assuntos que eu gostaria de falar, tinha outros vídeos que eu gostaria de fazer, mas eu achei que esse vídeo hoje tava um pouquinho mais importante. Faz pouco mais de dois meses que eu comecei a fazer vídeo aí pra ajudar a rapaziada e com o crescimento do canal, conforme o canal foi crescendo, veio junto uma minoria com o canal que se acha esperta. Eu até tava pensando em fazer um vídeo específico pra responder algumas babaquices que eu li aqui, mas eu decidi não fazer. Ao invés disso eu vou fazer esse vídeo aqui dedicado pra maioria que apoia e tá junto comigo com o canal aí desde o começo, que tá apoiando, tá dando moral, tá ajudando, tá levando o canal pra frente. Precidi fazer esse vídeo pra falar alguma de verdade pra galera que tá fechando junto comigo aí. Meu irmão, se tu tem algum objetivo na vida, parceiro, se tu realmente quer ser diferente, foca e vai fundo. Independente de qual seja o teu objetivo, foca e mete a cara. Toca literalmente o foda-se pra tudo que disserem pra você no caminho, porque metade das pessoas que vão te julgar, a maioria das pessoas que vão te julgar, não tem um terço da capacidade que você tem. É óbvio que você vai encontrar uma porrada de gente, uma porrada de motivos que vão fazer passar pela sua cabeça que você deve desistir. Cabe a você ser mais um fraco e escolher a desistência, ou mostrar que não importa o quanto falha ou o quão difícil seja, você vai alcançar seu objetivo. Um dos maiores exemplos de vida que eu tenho, cara, me disse uma frase uma vez que eu nunca vou esquecer. Ele disse exatamente assim, Ninguém que tá em primeiro lugar, ninguém que tá no primeiro lugar, nasceu melhor ou chegou lá de maneira fácil. Ninguém que é melhor hoje, tá ali porque simplesmente veio dos céus, é um dom divino. Os melhores são melhores porque eles fizeram por merecer. Se eles são melhores hoje, é porque eles fizeram coisas que os outros não fizeram. Seja treinando mais, seja se dedicando mais, seja se dedicando de coisas que os outros achavam mais importantes, eles não fizeram. Eles fizeram mais até. Se eles estão lá hoje, no primeiro lugar, é porque eles lutaram bastante, lutaram pra caralho pra chegar lá. Irmão, coloca na sua cabeça que seus objetivos devem importar pra você. Tu não vai conquistar porra nenhuma pra ninguém, ele tá conquistando pra você. Tu não vai se tornar melhor por causa das outras pessoas, não. Seja lá o que você tem de fazer, faz por você. Para de ficar escutando os outros, para de ficar tentando agradar todo mundo, pô. Isso é uma puta babaquice, cara. Agora eu tô cansado de ver gente que não se esforça, gente que não se dedica, tentando julgar quem faz. Chega a ser ridículo de se ver, cara. E o pior é que não é nem questão da pessoa não conseguir fazer, é porque ela simplesmente não faz, não quer fazer, é preguiçosa. As pessoas que estão te julgando hoje, se você perguntar pra elas o que elas fizeram pra tentar chegar onde você tá, elas vão poder falar um ai, cara. Porque a maioria é preguiçosa. A maioria acha que tudo vai cair do céu. E quando não cai, eles quebram a porra da cara deles. Eles têm que criticar alguém que realmente tá se esforçando, alguém que realmente se dedicou, alguém que realmente deu a alma pra estar onde tá hoje. Então quanto mais esse tipo de pessoa te julgar, mais você ignora. De vez em quando vem um pela saco ou outro aqui no canal, falar que não ter como, tá com a carcaça que eu tô puro. Vem falando que só tem como crescer se você usar anabolizante. Dério, sinceramente, dá pena de um cara desses. O cara, além de conseguir ser pequeno de corpo, o cara consegue ser minúsculo, mínimo de mente. Pior que isso é deixar que a porra da inveja, da incapacidade, fale mais alto. Brother, coloca uma coisa na sua cabeça. Anabolizante não faz mágica. Se você não se dedicar, se você não correr atrás, não vai vir do céu. Do céu só cai chuva. Se você não sair da porra da zona de conforto, nada vai mudar. Que de lá você. Se você realmente tá afim de chegar a algum lugar, se você realmente tá afim de ser diferente, para de achar que fórmulas mágicas e atalhos são o caminho. Falando em questão de musculação, quem foi que disse que não dá pro cara crescer sem tomar anabolizante? Essa porra, essa ideia se massificou e todo mundo acha que pro cara crescer um pouquinho, pro cara dar uma melhorada no shape dele, ele tem que fazer uso de anabolizante, cara. Ele tem que fazer uso de anabolizante. Irmão, acorda. Se você faz uso de anabolizante ou não, o problema é teu. Mas só porque você foi burro o suficiente, ou sei lá, você quis tomar esse caminho, todo mundo tem que tomar. O cara não pode se dedicar, o cara não pode fazer uma dieta na moral, o cara não pode fazer um treino pesado e conseguir o que você conseguiu, só porque o cara tá com uma qualidade melhor que o seu corpo, tá com um shape maior que você, que tomou anabolizante. O cara tem que ter feito uso também, só porque você foi fraco, ele tem que ser também. Isso é típico de gente invejosa, cara. Falar que o peso que o cara pega é leve, falar que o que o cara faz é fácil. Porra, se é leve, por que você não pega aquele peso? Se é fácil, por que você não vai lá e faz o que ele tá fazendo? Por que você não faz igual? Na verdade, se é fácil, por que você não faz melhor? É fácil crescer tomando bomba, né? Então toma bomba também, fica mais que o cara, que eu quero ver. Vamos ver se você cresce. Vamos ver se o cara tá grande hoje, porque é porque ele foi dedicado, o cara fez coisas que você não fez, porque enquanto você tava criticando, falando besteira do cara, o cara tava se dedicando lá, e você mudando sua língua. Não é fácil tomar bomba? Não é fácil crescer? Toma e fica maior que o cara, então. Fica com um shape melhor que o dele? Faz o que ele fez, então, e fica maior. Por que que não fica? Sabe que é incapaz. Esse tipo de pessoa, cara, não consegue. Não é porque eles não conseguem fazer de si próprio, não. Eles não fazem, porque eles já tentaram pegar atalhos tantas vezes e quebraram a cara, que a saída que eles têm hoje em dia pra justificar o fracasso deles, é falar que todo mundo é igual a eles, falar que todo mundo tem que fazer o que eles fizeram. É pegar você, que é um cara dedicado, um cara que tá se esforçando, e fazer de algo de críticas. Meu irmão, se tem algo que eu tenho pra deixar pro pessoal que tá acompanhando o canal, que tá divulgando os vídeos, que tá me dando o maior apoio, que eu fico feliz pra caralho, é que quando você se deparar com esse tipo de situação, não faz nada além de deixar passar. Quem tem a gente ter certeza que tá no caminho certo é você. O seu propósito é muito maior do que qualquer pessoa que tá criticando. Porque as pessoas são pequenas, então mantenha a porra do foco. E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas por um pouquinho do rage aí, mas era essa a mensagem que eu queria passar. Não se esquece de checar o link da loja Proofitins aqui. Se você quiser comprar camisetas iguais, é essa aqui, é a camiseta do canal. Tá aqui no link também a loja. Deixa o gostei aí se você gostou, se inscreve no canal. Comenta o que você acha desse tipo de pessoa. Comenta o que você achou desse vídeo, se você tiver críticas a fazer. Comenta aí embaixo. E por essa semana era isso que eu queria trazer pra vocês. Vejo vocês semana que vem. Até semana que vem. Valeu, falou e fui!